No vídeo de hoje, conhecendo o Rio de Janeiro, vamos conhecer o Jardim Botânico, que é muito lindo. Vamos dar aquela passada no Parque Laje, vamos conhecer também a Lagoa Rodrigo de Freita. Então já vai deixando aquele like, porque esse vídeo está muito bom mesmo. E com este lindo nascer do sol, começa a nossa jornada para o Rio de Janeiro. Saímos de Campina por volta das 3 horas da manhã e fomos viver 3 dias intenso no Rio de Janeiro de muita felicidade. Fomos pela rodovia Presidente Dutra, admirando as paisagens, uma mais bonita do que a outra. Principalmente quando nós chegamos nas Serras das Araras. Por incrível que pareça, por ser uma das rodovias mais perigosas e contar mais de 8 km de muita curva e muitos congestionamentos, o trecho estava muito tranquilo até o nosso ponto de chegada do Rio. Fala galera! Hoje nós estamos em uma praia mais famosa do mundo. Hoje nós estamos no Rio de Janeiro, em Copacabana. A gente vai conhecer Parque Laje, Jardim Botânico e Lagoa Rodrigo de Freita. E para quem não me conhece, me chamo Napoleão Paulo e seja bem-vindo a mais um vídeo. Rio de Janeiro! Bom pessoal, pegamos um táxi lá de Copacabana para ir para o Jardim Botânico e foi R$ 25,00. Antes de você vir para o Jardim Botânico, você deve agendar. Quem é estudante paga R$ 12,00, paga meia entrada e quem não é paga R$ 24,00. Essa daqui é a filha da palmeira imperial plantada pelo rei João Dom VI, rei de Portugal. Jardim Botânico e Lagoa Rodrigo de Freita O Rio de Janeiro é uma das mais belas e bem preservadas áreas verdes da cidade. É um exemplo da diversidade das floras brasileiras e estrangeiras. Lá pode observar cerca de 6.500 espécies e algumas ameaçadas de incisão. Distribuída por uma área de 54 hectares, além da diversidade das plantas, lá abriga monumentos histórico, artístico e arqueológico. É a mais completa biblioteca do país, especializada em botânico. Vou deixar a Estelita falar sobre o Museu Arqueológico do Jardim Botânico. Ela foi muito simpática em conversar com a gente. Meu nome é Estelita, eu trabalho aqui no Jardim Botânico, na parte do Museu do Sítio Arqueológico, a Casa dos Pilões. Aqui funcionava uma antiga fábrica de pólvora, compactação de pólvora. O que acontece? Essa fábrica de pólvora foi transferida porque teve algumas explosões e nesse espaço funcionava um moinho, ocupava todo esse espaço. Ele fazia todo o processo da produção de pólvora, conforme mostra naquela maquete ali. Você vendo naquela maquete dá para ver melhor como era a fábrica antigamente. Aqui também tem alguns objetos que ao redor da fábrica teve escavações e foram encontrados, que foi usado por senhorinhos, escravos, etc. É basicamente isso. Hoje em dia aqui é aberta visitação para todas as pessoas conhecerem. Esté, muito obrigado pela gentileza que você está compartilhando isso comigo. Obrigada. Obrigado mesmo. Bom pessoal, como vocês viram aí, a Esté falando um pouquinho desse museu. E vale a pena você trazer a família para estar conhecendo, conhecer a história do Jardim Botânico. E eu fico muito feliz em estar trazendo isso para o canal. É muito gratificante trazendo esse conteúdo. Para esse canal, é sem explicação. Não tem como eu passar isso para vocês. Vocês precisam vir para conhecer, saber a história. Esse carrinho, para quem quer conhecer o parque sem andar, sem caminhar, você pode estar alugando ele. É uma taxa. Eu vou estar deixando aqui no vídeo o valor dessa taxa. E eu achei uma coisa muito legal, muito sinalizado. Os locais onde você deve frequentar. Olha quem está aqui, meu Deus. Gente, olha isso. Olha que coisa linda. Bom pessoal, ali é um macaco prego. Não é bom a gente estar atormentando ele. E que você tenha um contato com os animais. Os animais soltos na natureza. Isso é muito, muito legal mesmo. Esse portal aqui foi demolido no centro do Rio de Janeiro. Era o antigo portal da Academia de Belas Artes. E teve uma polêmica. E para não deixar isso em branco, acabou colocando ele aqui no Jardim Botânico. E aí E aí E aí A gente saiu do Jardim Botânico e agora estamos no Parque Laje, é questão de 15 a 20 minutos a pé, é bem próximo um do outro e é gratuito a entrada, vale a pena você estar vindo aqui conhecer e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. O parque é gratuito, mas para você estar conhecendo o Palacete, você tem que agendar horário. Para tirar foto aqui, tem essa fila, todos estão aguardando para tirar essa foto, eu não vou esperar, fica para próximo aí, com uma hora marcada, alguma coisa, porque, cara, é muita gente, não tem como gente, mas vamos ver se sobe lá em cima e parece que para subir aqui em cima, você tem que comprar alguma coisa na loja. A gente foi lá na loja, mas os preços bem salgados. Quanto que era um lápis ali? R$35,00. R$35,00 e não compensa para nós não, mas quem tiver aí a oportunidade de vir, espero que compre e conheça lá em cima a parte lá de cima. A gente está saindo aqui do Parque Laje e estamos indo lá na Lagoa Rodrigo de Freita, vou estar mostrando lá um pouquinho para vocês e eu espero muito que vocês estejam gostando. E se você não deixou teu like aí, deixa aí e comente alguma coisa. A gente veio aqui na Lagoa Rodrigo de Freita, a gente vai ver se consegue pegar alguma bike agora para dar a volta nela e, por sinal, é uma paisagem muito bonita e fica próximo ao Cristo. O Cristo fica quase praticamente em frente, fica de frente com a Pedra da Gávea. E do um lado é, aqui é Leblon e aqui é Ipanema e do outro lado Copacabana. Bom, vamos ver se a gente consegue pegar uma bike aí para dar uma volta. Pessoal, essa imagem com o Cristo aqui atrás, sério mesmo, muito perfeito. A foto é que ainda a gente não conseguiu encontrar a bike. Não sei se todo mundo está saindo de casa e estão pegando essas bikes, porque todo lugar que a gente para, não estamos conseguindo achar nenhuma bike aí para a gente estar andando na lagoa. Estou aqui pleno na Lagoa Rodrigo de Freitas, navegando com meus lindos boys trabalhando. A gente está na lagoa, na lagoa, na lagoa, na lagoa, na lagoa, na lagoa. É muito prazer aqui do Rio, pelo menos cada ano na lagoa aqui, Rodrigo de Freitas. Não é brincadeira, gente, muito gostoso. Estou adorando. Bom, pessoal, não sei se vocês estão observando, mas olha o Cristo lá. Cara, que paisagem, viu? Que magnífico. Incluído. Olha isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se o senhor não for inscrito, se inscreva aí e deixe o like para fortalecer. Segue principalmente no Instagram. Bom, a gente se vê no próximo vídeo aí de Rio de Janeiro e até a próxima. Sim, acredite nos seus sonhos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho